Bom dia a todos, todos bem? Bom, me chamo Elisângela Santos, para você que é o que eu faço comprinhas, receitinhas e vlogs diários. Fica por aqui e me acompanhe, que vocês vão ver. Bom, meninas, é isso aí. O vlog de hoje é de... Vou fazer um macarrão, como foi, né? Um macarrão... Eu ia fazer, meninas, um macarrão na panela de pressão. Aquele macarrão de preguiçoso. Me deu vontade de comer. Falei, o que eu vou comer? Ah, eu vou fazer um... Vou pegar umas duas sobrecoxas, né? Vou botar na panela de pressão, vou desfiar e vou fazer... Vou botar creme de leite e vou fazer um macarrão. Um macarrão de preguiçoso. É isso que eu vou fazer. Bom, meninas, é isso aí. Vou... Tô aqui, ó, limpando. Já tá tudo picadinho. Duas sobrecoxas. Duas coxas, duas sobrecoxas, né? E uns filés de frango. Misturei tudinho e vou aqui, ó, socar um alinho, botar saborami. Vou colocar um pouquinho de páprica, um pouquinho de cui e orégano, né? E vou dar aquela mexidinha, né? E vou colocar, meninas, na panela de pressão. Porque na panela de pressão, eles é frango, frango que desmancha. É, meninas, eu preciso que ele fique bem macinho pra poder desfiar ele no garfo. Ele é muito... Quando a gente bota na panela de pressão, ele desmancha, sabe? Aí ele, conforme ele desmancha, fica mais fácil da gente desfiar ele no garfo. Então é isso aí. Vou colocar aqui azeite. Vou colocar aqui um pouquinho de alho. E vou dar uma mexidinha, tá? Vou dar uma mexidinha aqui pra poder... O cozimento precisa ser mais rápido. E vou botar o macarrão aqui. Vou botar a água do macarrão aqui, já liguei. Né? E botar o macarrão aqui. Bom, meninas, vou colocar o franguinho aqui. Vou dar aquela mexidinha. O alho já tá corado. Né? Já tá bem moreninho. E vou dar aquela mexidinha. Né? Vou jogar um pouquinho d'água aqui. Já botei tempero. Vou botar aqui cebola. Né? Como botei páprica, cui. Eu não vou botar mais tomate, não. Até ia, mas não vou colocar. Vou colocar aqui, ó. Meu macarrãozinho. Meio quilo de macarrão. Parafuso. E vou dar aquela mexidinha e deixar cozinhar. Bom, vou colocar aqui um pouquinho de sal também. Né? Pra dar aquela... Pra não ficar sem gosto, né? Porque tem que botar o sal na aguinha. Pra ficar o macarrão com gostinho de sal. Pra não ficar sem gosto, né? Bom, meninas, eu vou dourar um alhozinho na manteiga. E esse alhozinho que eu tô dourando aqui, ele é pra poder fazer... É... Botar no macarrão. É. Como vocês sabem, eu gosto de temperar macarrão separado do molho. Bom, vamos botar aqui o macarrão. Botei um pouquinho de sabor a mim. Só um pinguinho. E alho e manteiga. E vou dar uma mexidinha aqui. Pra ficar bem temperadinho, né, gente? Porque é tão gostoso a gente comer uma comida bem temperadinha. Né? É tão gostoso a gente comer... Aí, meninas, o franguinho pronto. Vou dar aquela desfiadinha no frango. Vou dar aquela desfiadinha no frango, tá vendo? Fica muito fácil, gente. É só tirar o osso e ir, ó, esmigalhando. E ir amassando. Aí vai tirando o osso e vai fazendo com a ponta do garfo. Desmancha. Fica muito bom. E eu acho a sobrecoxa mais suculhenta. Vou botar aqui milho. Vou botar aqui uma caixinha de creme de leite e a outra coloco na travessa. Bom, meninas, é isso aí. Vamos dar aquela mexidinha. Né? Naquela mexidinha. Hum, delícia. Vamos botar o meu macarrãozinho. Macarrãozinho. Hum, temperadinho já, meninas. Vamos colocar aqui também. É um pouquinho de... A mistura. Né? De creme de leite com frango desfiado. E milho. Vamos colocar aqui. Vamos dar aquela mexidinha, meninas. Que cheiro maravilhoso. Se vocês pudessem, é que tá aqui pra poder ver, sentir esse cheiro maravilhoso. Muito fácil na casa de vocês. Eu recomendo. O franguinho, como tá desfiadinho, ele some, né? No meio do macarrão. Porque é branquinho. Então, ele some. Hum, delícia. Bom, meninas, vamos comer? Ó, quem tá servido? Bom, espero que vocês gostem. Tá? Espero que vocês gostem muito. E é isso aí. Macarrão a um. Bom dia a todos. Bom, o vloguinho de hoje vai ser de receitinha. Meninas, eu acompanhei um macarrão de panela de pressão. Sendo que esse macarrão de panela de pressão, eu não... Eu não achei muito bom fazer. Eu achei, assim, um macarrão de preguiçoso, sabe? Eu achei um macarrão que não seria muito bom pra eu fazer. Porque eu gosto de lavar o macarrão, tirar aquela gominha, aquela água, né? Que fica de goma. E esse macarrão de panela de pressão, você coloca ele direto na panela de pressão. E o que acontece? É... É um macarrão de preguiçoso, né? Eu falei assim, não, vou elaborar. Vou fazer algo diferente. Vou pegar e vou fazer o macarrão separado. Né? Vou desfiar o frango. É carcaça. Peguei duas carcaças. Duas sobrecoxa. E alguns filés. E cozinhei tudo junto da manhã pra ficar bem macinho, bem desmanchando. Aí depois só amassar no garfo. Foi assim que eu fiz com o macarrão. Bom, e depois fiz aquele molho. Bitei creme de leite, milho. E ia ser tudo numa panela de pressão, sabe? Aquele macarrão de preguiçoso mesmo. Então, que é feito em 20 minutos na panela de pressão. 10 até 10 minutos. Então, mas eu falei assim, não, não vou fazer assim. Vou fazer do meu jeito. Bom, esse é meu jeito. Espero que vocês tenham, gostem. Espero que vocês curtam. Deixa um comentário aí dizendo o que vocês acharam. Se você já fez assim. Ou se você também gosta de macarrão na panela de pressão. O que vocês acham, tá? Deixem um comentário aí. E não esqueçam de sentar o dedo no like. Deixem um joinha. Beijo no coração de todos. Fui.